Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana, que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos trazer muitas dicas para você economizar no orçamento doméstico. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Teremos também as notícias da internet sobre o assunto. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia. Será o momento de você participar, de você começar a interagir aqui com a gente. Você vai ligar para responder a nossa pergunta de hoje e também aproveitar, né? Você vai aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. Agua, luz, celular, aluguel ou condomínio, combustível, mensalidade escolar, são tantas as contas mensais que manter o orçamento familiar equilibrado acaba se tornando ali uma tarefa complicada para grande parte da população, especialmente em períodos de crise. Para o equilíbrio, o importante é fazer um bom planejamento financeiro e ter vontade, além de muita disposição, bem como contar com a ajuda da família, de toda a família para mudar alguns hábitos. Para nos ajudar com dicas, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Carlos Melo. Carlos, ele é consultor financeiro e professor de economia e contabilidade. Daqui a pouquinho também vai nos reforçar, vai reforçar aqui o nosso bate-papo, trazendo muitas dicas e orientações à Ana Paula. Ana Paula, ela é economista doméstico. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui também a nossa segunda convidada, a Ana Paula, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que mostra que tem muita gente com dificuldades de quitar as dívidas. E a especialista da reportagem, a Ana Paula, ela traz muitas dicas para você sair do vermelho. Preste muita atenção. Confira. 62 milhões de brasileiros estão com dívidas em atraso, segundo o Conselho Nacional de Dirigentes Logistas, que divulgou a pesquisa em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Esse número cresceu mais de 3% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O agravante, segundo a pesquisa, é que 46% desses consumidores não tem como quitar a dívida, nem mesmo parte dela nos próximos três meses. Somente 13% dos devedores vão conseguir pagar as contas parcialmente. Ainda segundo a pesquisa, o valor médio da dívida é de R$ 2.615,98, bem acima da média salarial da maior parte da população. Uma coisa que a gente tem, às vezes, se ilude um pouquinho, é com a questão da compra a prazo. Você fez uma compra X com um valor de R$ 200,00 uma parcela, por exemplo, ao longo de dez meses. Mas aí você faz uma compra Y, que é de R$ 300,00. E aí, quando soma tudo, às vezes passa, inclusive, aquele valor que você ganha. Fora que você tem aquelas contas fixas mensalmente, água, luz, telefone, escola, plano de saúde. Isso não vai mudar ao longo desses meses. O importante é que a gente tente se planejar para que a gente veja que eu já tenho algo, que eu já comprometo o meu salário, e quanto é que eu ainda tenho de sobra que eu posso comprometer o restante. Então, não dá para você pensar num salário como um todo livre, porque a gente não tem um salário livre, a gente tem um salário que já está comprometido com algumas questões. O levantamento revelou que os empréstimos contraídos com parentes e amigos são a principal fonte de endividamento. Depois vem as faturas com o cartão de crédito, crediários no comércio e o cheque especial. O pior é que o não pagamento dessas contas resulta em negativação do CPF. A dica da especialista é que se procure alternativas mais baratas para evitar o efeito bola de neve. Se você está com um problema no cheque especial, por exemplo, que os juros são mais altos, então, às vezes, você dentro da própria instituição bancária, você pode lançar mão de um outro financiamento para quitar aquela dívida com juros menores, por exemplo. E outras ações que a gente pode tomar como base é rever se tudo aquilo que eu estou usufruindo, que eu estou comprando, que eu estou gastando, se é realmente preciso naquele momento. Para quem está conseguindo se manter livre do endividamento, a recomendação é planejar e anotar para não perder as contas no fim do mês. O ideal é que a gente anote tudo. É importante, porque aí você vê para onde está indo o seu dinheiro. Se ele está indo muito para lazer, será que dá para eu refazer essas contas? Se ele está indo muito para a alimentação, será que eu estou comprando da forma correta? Porque, às vezes, isso também faz muita diferença. Às vezes, um produto que você pode comprar três pagando dois, às vezes, isso é mais vantajoso do que toda semana você está comprando um produto unitário. São coisas desse jeito simples, que não precisa ser um grande matemático, um grande economista, que faz toda a diferença no final do mês. Hábitos simples, dicas também bem simples que foram repassadas, que você pode colocar em prática no seu dia a dia, para você ver qual vai ser a diferença. Com toda certeza, vai fazer alguma diferença se você seguir as dicas de estar especialista. Daqui a pouquinho, teremos muitas outras orientações para você, querido telespectador, que quer equilibrar o orçamento doméstico. Daqui a pouquinho, a gente fala mais sobre o assunto, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir. Vamos juntos construir esta edição do programa? A partir de agora, vamos lançar a nossa enquete do dia. Você vai ligar para a gente para responder aqui a seguinte pergunta. Hoje, a pergunta da enquete é a seguinte. Você sabe como economizar no orçamento doméstico? Você tem alguma noção de como economizar? Liga para a gente, a gente faz questão de saber a sua opinião. 3424 1547 é a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir de agora para você participar aqui com a gente. Você vai ligar para responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida ou deixar também seu depoimento sobre o assunto. Você também pode ligar no 3424 1977, que é a nossa segunda linha interativa. Estão disponíveis as duas. Você liga, depoimento, perguntas. Daqui a pouquinho, vamos ler ao vivo. Se você tem acesso à internet, pode entrar a partir de agora na nossa fanpage facebook.com.br Assunto do dia é o nosso espaço disponível lá na internet. Você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho, a gente vai ler e responder ao vivo. 9-920-948-19 é o nosso WhatsApp. 9-920-948-19 no WhatsApp. Você pode acessar, deixar lá várias perguntas que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, no ano passado, 2017, o percentual de famílias brasileiras com dívidas foi de 62%. No ano anterior, 2016, fechou em 59%. Os dados, eles são da pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor. Aqui no nosso país, muita gente se enrola e acaba no vermelho por falta de controle dos gastos e também por falta de conhecimento sobre as melhores práticas financeiras. Mas com atitudes simples e práticas, é possível sim manter o orçamento familiar em dia, economizar nas pequenas despesas diárias e até poupar para realizar uma viagem, por exemplo. Vamos às dicas a partir de agora? Primeiro quero dizer que é um prazer recebermos aqui no nosso programa Ana Paula Gomes. Ela que é economista doméstico. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Valson. Bom dia, telespectadores. Para mim, sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Também queria dar boas-vindas ao Carlos Melo, consultor financeiro, professor também de economia e contabilidade. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Bom dia. Bom dia a quem nos escuta, quem nos vê. Mais uma vez, a RBC pelo convite. É um cenário que tem poucas mudanças, Ana Paula Gomes. De várias vezes que a gente se encontrou aqui no programa, assunto do dia para repassar essas dicas, né? Para quem está em casa equilibrar o orçamento, muita coisa não mudou. O salário mínimo, por exemplo, continua o mesmo. É um salário de 2018 que não foi alterado, R$954. Mas aí o que é que mudou, que vem pesando, né? Quem recebia R$954 no começo do ano, Agora, no segundo semestre, está tendo um certo aperto e não está conseguindo quitar muitas dívidas. Pois é. A gente vem percebendo que, por exemplo, a luz, né? A energia elétrica é algo que não tem dado trégua para a gente. Tem ficado mais na bandeira vermelha do que na verde. Então, a questão da alimentação, alguns produtos que seriam sazonais em alguns momentos, não estão ficando sazonais por conta de cheias ou de secas em alguns locais do nosso país. Isso tem interferido na questão do orçamento doméstico. Uma outra coisa também é que a gente tem percebido que os valores, eles não têm se mantido, né? Quer seja na roupa, quer seja na alimentação. Então, assim, a gente vai para o supermercado, na semana, na semana seguinte, a gente já tem uma alteração de alguns dos produtos, inclusive da cesta básica. E esses reajustes, né? Que acontecem de muitas coisas, muitos serviços, eles ficam ali acima da inflação, né? Muitas vezes passa o valor da inflação, o que pesa ainda mais no orçamento, o que dificulta para que as pessoas quitem essas dívidas. Além de todos esses fatores que foram apresentados pela Ana Paula, tem a questão do reajuste acima da inflação. Pois é. Olha, como a gente vem observando ao longo do tempo, o salário sempre está estagnado, não é? O aumento, geralmente, é muito, quase que irrisório, não é? Muito pequeno, quase que irrisório. E a gente percebe que, no dia a dia, as coisas têm aumentado todos os dias. E muito acima da inflação, na verdade, né? Não existe nada que faça com que ande em paralelo a essa questão da inflação e a questão do ganho das pessoas, do salário que as pessoas têm. Geralmente, tem sido sempre muito abaixo. E o que é que a pessoa que está em casa, né? Pode começar a fazer a partir de agora para ter uma melhora? É, pois é. Antes, a gente tinha uma orientação de quando as coisas não se aumentavam, por exemplo, quase que diariamente. No supermercado, por exemplo, a gente dava uma orientação de que as pessoas fossem, pelo menos, uma vez no mês, fizessem uma compra maior, porque comprava aquelas duas, três unidades, que, às vezes, comprando três, você ganha duas. Você só paga duas. Mas a gente está precisando voltar mais a ir ao supermercado para tentar aproveitar as promoções, porque a segunda é da carne, a terça é da verdura, né? E por aí vai. Então, para a gente poder comprar aquele produto naquele dia em que ele está com um valor mais acessível. Fora que a gente também não deve, nesse momento, para tentar economizar um pouquinho mais, comprar um pouco menos daquilo que a gente comprava justamente para aguardar essas promoções. E imagina o supermercado. Às vezes, a gente tem aquele supermercado, que é o supermercado do coração, que é perto de casa, que você já conhece todo o layout do supermercado de cor. Você pode entrar de olho fechado, mas a gente está precisando bater um pouquinho mais de perna, porque, às vezes, a diferença é muito grande de um supermercado para outro. Às vezes, um sabonete X, que você compra por R$2,50, você encontra outro por R$1,20, por exemplo. Então, isso é um exemplo, inclusive, prático, que eu estou dando, porque isso aconteceu comigo um dia desse. Então, faz muito bem ao bolso, né? E até para o coração, você dá uma caminhadinha nesses tempos de crise, para a gente tentar fechar a nossa cesta básica de alimentos, daquilo que você consome durante o dia a dia, fazendo essas visitas a mais de um supermercado. Então, você escolhe um dia. Panfletos, tem uns montes no supermercado, tem internet, tem as redes sociais que diz, que anuncia que hoje aqui a promoção é X, no supermercado hoje a promoção é Y. Então, a gente vai nas promoções, e nas promoções a gente acaba tentando não estourar muito o orçamento. No ranking das dicas, né? Sempre os economistas gostam de falar isso. Pesquise, ande bastante. Se possível, ande e leve ali também um papel e uma caneta. Anote tudo. É verdade. É imprescindível que a gente observe, até muitas vezes só indo ao supermercado, passando por algum lugar, a gente observe o produto, observe o preço, a gente anota tudo sempre que possível num papel ou põe numa planilha, para a gente acompanhar tanto os preços, quanto ver onde é que está melhor, onde está mais barato, quais são os dias, como a Ana Paula falou, que existe uma promoção, um produto, um preço mais acessível, para que a gente possa comprar mais, com menos, né? Que a gente tenha ficado sempre com menos, infelizmente. É, tem uma outra coisa também, que principalmente quem está no dia a dia lidando com aquilo que a gente consome em casa, né? Às vezes a dona de casa, o dono de casa. Às vezes a gente tem uma predileção por alguma marca específica, né? E você não quer abrir mão. E às vezes a gente tem outra marca no mercado que é similar. Às vezes é produzida pela mesma indústria, só é rotulada, né? Às vezes pelo supermercado X ou Y. E às vezes o preço é muito mais barato. Então vale a pena a gente fazer alguns testes e tentar mudar de algumas marcas. Tem gente que não abre mão de um extratomato X ou do papel higiênico Y. Mas nesse tempo de crise, fazer alguns testes vale a pena. Porque aí a gente às vezes vê que tem a mesma qualidade, o mesmo padrão, só não tem o rótulo que o outro tem. E às vezes o preço, às vezes 20% e até 30% mais barato. E esse tempo de crise, tem expectativa, né? Tem previsão de quando vai passar esse tempo? Porque é um tempo muito complicado. A gente viu o aumento em 2016. 59% das famílias brasileiras estavam com dívidas. Só que no ano passado teve um aumento significativo. 59% passou para 62,2%. O que é que essas famílias, né? E muitas outras que também não estão com dívidas, mas tem ali o orçamento mais apertado. O que é que elas podem esperar? Esse tempo de crise vai durar mais tempo ainda? Ainda mais, quantos meses, quantos anos pela frente? Então, a gente vem passando por um processo aí, dessa crise já faz um bom tempo. E ele tende a perdurar ainda. Porque economia não é questão só de métodos matemáticos, não é só uma questão de modelos matemáticos, não é questão só de economia. Na verdade, é uma questão política, muito mais política. Porque o que traz insegurança, traz incerteza, então traz um risco. E por conta disso, a gente hoje, nós tínhamos até uns meses atrás, 13 milhões de desempregados. Nós temos hoje 27. Então, são pessoas que estão perdendo seu emprego, estão perdendo, óbvio, salário, dinheiro, seu poder aquisitivo. Com isso, os compromissos, principalmente grande parte da iniciativa privada, fizeram compromissos, e a gente, infelizmente, termina fazendo isso, pensando que aquilo é futuro, vai ser para sempre. E amanhã eu posso chegar na empresa e ser demitido. Então, com isso, as dívidas tendem a aumentar. A gente precisa analisar melhor antes de tomar qualquer atitude, compromisso financeiro. Essa crise, ela não vai passar nem tão cedo. Por melhor que sejam as previsões, por melhor que sejam os grandes nomes da economia que venham colocar, nós ainda vamos passar muitos anos ainda. Porque a economia, ela não volta da noite para o dia. São problemas macroeconômicos, são problemas microeconômicos. Ou seja, isso tende só a agravar. Então, a ideia é, infelizmente, nesse momento, ou felizmente, as pessoas tentarem, de alguma forma, criar dispositivos para poderem ou reforçar o seu orçamento, ou trazer um valor, uma quantidade monetária ou de dinheiro para se manter. Até porque a gente hoje, nós temos hoje pessoas que, infelizmente, estão devolvendo suas casas, seu apartamento, devolvendo seu carro, estão com problema no banco. e isso não tende a passar logo. Essa, infelizmente, é uma péssima notícia, mas é melhor tê-la do que agir como se nada estivesse acontecendo. E reforçar esse orçamento? Esse reforço pode ser de que forma? A gente pode lançar mão de vendas. Às vezes a gente tem um talento em casa. Ah, eu faço bolo para a vizinha, para a mãe, para a família, mas nunca vendi o bolo. Todo mundo chega, fulana, faz um bolo para mim, bolos maravilhosos, e aí por que não começar a vendê-los? Não precisa nem sair de dentro de casa, nem mudar muito a rotina. Então, às vezes, a gente tem um talento, e esse talento pode ser usado para você trazer uma renda para dentro da sua casa. Às vezes, você consegue, você faz escova de cabelo, você faz unha. Isso eu estou falando que é o senso comum do que a gente faz. E também a gente pode lançar a mão, às vezes, de tentar se qualificar. Então, existem alguns programas de nível estadual, falando de Pernambuco, que às vezes até é de graça. De vez em quando tem uns anúncios aí, vocês de vez em quando estão anunciando, X vagas aí, para quem mora na região A, para quem mora na região B. Por que não voltar para a sala de aula? E tentar se qualificar para ver se a gente passa menos apertado. por esse momento. Principalmente os que estão desempregados. Porque, às vezes, eu era, por exemplo, secretária numa indústria, numa empresa, mas aí perdi o emprego, não estou conseguindo. Quem sabe eu não posso me recolocar no mercado numa outra profissão, mesmo que seja temporária. Não esquecendo tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei. Mas a gente tem que se mexer. Às vezes, isso é até redundante. Porque a gente conhece pessoas que estão há meses procurando emprego e não encontram, e outras entram no mercado de trabalho rapidinho, assim que sai. Então, assim, é uma coisa que não dá para você prever. Se você sair do emprego hoje à manhã, você vai estar empregado. Mas, enquanto isso não acontecer, dentro dessa linha do tempo, a gente pode tentar lançar a mão de fazer algumas coisas, que, às vezes, você já sabe, inclusive, para tentar ganhar um dinheirinho. Por que não começar a cobrar? As pessoas que você nunca cobrou, de repente, vai entender. Porque antes eu fazia um bolo para todo mundo, mas eu trabalhava fora. Hoje eu vou trabalhar em casa, então, quem sabe as pessoas não podem lhe ajudar comprando aquele bolo que você sempre fez de graça. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! E hoje estamos trazendo dicas sobre economia doméstica. E, a partir de agora, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson. Um ótimo dia para você. Uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site Catraca Livre. Cinco dicas para economizar e fazer o dinheiro render mais. As informações de hoje mostram a importância de saber administrar as finanças, principalmente em tempos de crise. O professor especialista em educação financeira, Diogo Martins, lembrou uma pergunta que poucos fazem. Se eu perdesse o emprego hoje, por quanto tempo conseguiria manter as despesas? Essa pergunta pode mostrar um pouco sobre como você está lidando com o dinheiro. Daí a necessidade de fazer um mapeamento dos gastos mensais, reunir a família para conversar sobre as futuras mudanças, além de definir metas para a diminuição das despesas. E agora, vamos saber outras dicas no estúdio. Com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva. Muito obrigado pelas informações. E a pergunta que a Tânia trouxe aí nessa notícia da internet foi muito interessante e vai levar muita gente que está em casa a refletir mais sobre os gastos diários. Ana Paula e professor Carlos, se a pessoa todos os dias se perguntar se eu perder o emprego hoje, por quanto tempo eu vou conseguir dar sequência ali que estão aquelas minhas dívidas, manter aquele padrão de vida. É muito interessante fazer essa pergunta. Não é verdade? Porque você pisa mais no freio antes de estar gastando sem necessidade. O ideal é mais ou menos quanto tempo de você se programar ou ter um fundo ali de reserva para se ocorrer um incidente, um imprevisto como a perca do emprego? Valdisson, o ideal é que as pessoas desde já no seu trabalho já estejam se precavendo dessa situação. porque está muito instável estar em alguma empresa principalmente, óbvio, privada. Então, o ideal é que as pessoas procurem desacelerar o processo de consumo, está certo? Começarem a liquidar aquelas dívidas que já existem. Se tiver alguma de longo prazo, de um ano, de oito meses ou de mais de um ano, tentar ver se é possível o pagamento, por exemplo, da última e da primeira, da segunda, da parcela sempre futura e uma presente para poder encurtar isso até porque também os juros são menores quando você faz isso. Não contar que você vai estar ali para sempre, a empresa privada. Até porque hoje para você se recolocar isso está muito difícil primeiro, isso vai depender da tua especialização, do teu conhecimento, da experiência que você tem naquilo e que tenha que necessariamente abrir uma vaga em outro local. Então, assim, como isso a gente não pode contar que daqui a 15 dias, daqui a um mês, então é melhor que as pessoas elas comecem desde já fazer isso. E aí, a ideia é você tendo o mínimo de compromissos futuros no menor prazo possível e procurando fazer reservas. O que acontece muitas vezes as pessoas são demitidas e a rescisão só dá, muitas vezes não dá, mas só dá para pagar as dívidas e a pessoa está demitida, às vezes com ainda um pouco de dívida para pagar e já estão sem dinheiro. Então, esse é um processo que a gente tem que tomar consciência disso, porque por mais que a gente fale, por mais programas que a gente vá, que converse, que se noticie na televisão, no jornal, no rádio, mas parece que as pessoas não se atentaram, parece que estão vivendo um outro mundo quando, na verdade, elas estão sendo massacradas por um processo que está fazendo com que a sociedade sofra nessa questão política, econômica, que vem massacrando a grande maioria. essa questão do consumismo é muito forte. Se você liga o rádio, se você liga a TV, o que você ligar? O que você for interagir fora do seu espaço doméstico? Tem alguém tentando lhe vender, tentando lhe convencer de que aquele celular que você tem há um ano já não lhe serve mais, de que aquela roupa já não é mais a roupa da estação. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter em mente que nem sempre é assim. O mercado quer ele vender. O mercado quer que você compre a todo custo. Ele não está interessado no seu bolso, não está interessado se você vai ter condições de pagar. Olha, a gente escuta muito, todo mundo aqui já escutou o seguinte, a gente entra numa loja, quanto custa esse sofá? 3 mil reais, mas divide no cartão, como se o cartão fosse algo que você não fosse pagar. A gente divide em 10 vezes. É tanta facilidade para você levar o sofá que assim, você às vezes acaba se você não tiver com planejamento bem feito na sua cabeça, então você acaba caindo nessa história. Você tem o poder da decisão, você tem o poder da compra. Inclusive, se você quiser realmente aquele sofá, será que se eu pagar à vista, eu não consigo um desconto? Então, gente, quem tem o poder de barganha somos nós. O dinheiro está no meu bolso, quer seja ele no cartão de crédito, quer seja ele no financiamento, o dinheiro está no meu bolso. Então, eu que tenho o poder e não o mercado, mas a gente vive realmente um mundo paralelo. as coisas vêm sendo feitas da forma contrária. Ao invés da gente colocar as regras no mercado, o mercado é que tem colocado na gente e as pessoas têm caído de forma absurda. E na reportagem que a gente bem acompanhou com o Magdiel Nayar, ele trouxe o ranking ali, foi um levantamento apresentado onde as principais fontes do endividamento e ele falou em primeiro lugar estão os empréstimos consignados seguidos além das dívidas com as faturas dos cartões de crédito e crediário no comércio também, além do cheque especial. De novidade que tem aqui nesse ranking, novidade para mim, é essa questão dos empréstimos consignados que não apareciam nunca no ranking lá em cima. Alguns especialistas davam dicas a si, se você tem muitas dívidas, você adquira ali, contraia um empréstimo consignado e fique só com uma dívida. Pegue todas as dívidas, calcule, faça o total, pegue o empréstimo, quita e fique só com uma dívida dependendo dos juros, vai compensar ou não. Mas agora os empréstimos consignados estão ali no topo do ranking, as pessoas seguiram as dicas e agora estão endividadas por conta de terem contrário o empréstimo para quitar o geral das dívidas, como é que a gente compreende esse comportamento agora? É difícil. É, a seguinte, como você usa as coisas, não é? Então, assim, o empréstimo consignado a gente sabe que tem a menor taxa de juros do mercado, não é? Se a gente for para o cartão de crédito, for para o cheque especial, a gente tem 15%, tem 18%, isso ao mês. Isso são taxas que em lugar nenhum do mundo existem. Então, assim, uma dívida de 17% ao mês, aí, você vai pagar 300%, 400%, 500% de juros. Isso quer dizer que não tem como ser sustentável, seu salário sustentável numa situação dessa. Então, o que acontece, como está no ranking a questão do empréstimo consignado, isso quer dizer que estão usando de forma errada até o empréstimo consignado. porque se eu tenho dívidas em diversos locais, então, eu vou lançar a mão do empréstimo consignado que tem a menor taxa de juros, então eu compro essas dívidas, vou pagar uns juros menor, e a ideia é que você pague aquele valor e comece a se disciplinar. A questão é que as pessoas, elas fazem o empréstimo compulsório e continuam no mesmo ritmo de compra, no mesmo ritmo de consumo. Então, assim, não existe limite. Na verdade, é uma questão comportamental, a vida é uma questão de escolhas. Se você está assim, na grande maioria das vezes, foi uma escolha sua. Não estou dizendo que é sempre. Se você não precisa entender de finanças, você não precisa ser um economista, um matemático para entender que o seu limite de consumo é a renda que você recebe líquida e que você tem que encaixar tudo ali. Se tudo ali não dá, você tem que rever. É óbvio que a gente sabe que grande maioria da população não consegue viver com esse que a gente chama de salário. Então, é preciso fazer as escolhas e é preciso ter disciplina para entender que não é ilimitado o seu cheque, não é limitado o seu cartão, o seu salário, ele não vai andar de acordo com as suas contas. Então, é preciso ver isso aí. E, se não mudar de postura, também não vai mudar de condição. Pelo contrário, só vai piorar a situação. Tem uma coisa que é muito importante nessa questão comportamental, Carlos, lembra bem, que tem uma coisa que você precisa pensar. Eu preciso ou eu quero? Às vezes, você só quer sem precisar e às vezes eu estou precisando, às vezes eu tenho necessidade de comprar e às vezes eu queria só trocar a geladeira, o fogão, mas ainda está bom, mas eu estou querendo trocar. Então, assim, nesse tempo de arroço para todo mundo, de arroço salarial, a gente tem que pensar duas, três, quatro vezes aquilo que eu estou querendo comprar realmente é aquilo que eu estou precisando ou eu estou só querendo sendo levada pelo consumismo. Então, inclusive, coisas de promoção. Às vezes, você já tem três tênis, mas tem um quarto tênis ali na promoção e aí eu quero comprar esse quarto tênis. Mas você precisa mesmo na promoção? Vai valer a pena? Não é melhor pegar esse dinheiro e guardar para investir em outra coisa? Então, o dinheiro, ele é algo que a gente precisa sempre ter muito cuidado ao administrar porque cinco centavos aqui é um real ali, é vinte reais ali que você vai perdendo ao longo das semanas, dos meses, do ano. Então, quando a gente consegue planejar, isso tem que ser desde pequeno, isso tem que envolver inclusive a família. Não adianta eu sozinha dizer que eu apenas vou fazer toda essa economia. A gente tem que sentar em casa e dizer, olha, família, a gente precisa cortar alguns gastos. Eu corto por onde? Quando a gente envolve a família, tudo fica menos sofrido e fica mais fácil da gente conseguir passar todo mundo junto porque se a fonte de renda às vezes é uma só para cinco, seis pessoas, os seis vão ter que decidir junto comigo o que é que eu preciso fazer. É o lazer que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa paga e ir para alguma coisa pública de graça porque a gente tem lazeres que são de graça. é aquela roupa que eu queria comprar mas aí eu posso comprar usada. A gente tem muito brechó e não é aquela coisa de que porque fulano morreu a roupa foi para o brechó não, não é isso não. As pessoas têm aberto mão das suas roupas novas para quererem outras roupas novas em ótimo estado de uso com valores assim, gente, absurdos de barato. Uma roupa que custou sei lá 300 reais de uma marca aí, você compra por 50 reais fácil, fácil e você pode usar durante muito tempo ainda. Assim, a questão do brechó no sentido da roupa é interessante é uma cultura que eu estou vendo que ela está começando a se desenvolver aqui no Nordeste que assim, você tem roupas de boa qualidade elas não estão tão surradas como muita gente pensa, tem pessoas que conseguem fazer o guarda-roupa ou renovar o guarda-roupa com o brechó e são roupas que são de qualidade tem muitas roupas de marca tem sempre alguém que está engordando tem sempre alguém que está emagrecendo tem sempre alguém que diz só vou dar uma geral é está enjoando vou dar uma geral é fim de ano é algum período do ano às vezes tem pessoas que tem coisas que nem sabem que tem e aí elas vendem por um preço mais barato para ser vendido um brechó ou elas dão para um brechó isso ajuda e muito agora é essa questão a gente precisa tomar essa consciência a gente precisa conversar com a família nada melhor a gente precisa conscientizar a gente não tem essa cultura mas é preciso começar a criar acho que no momento de crise é quando mais se deve aprender e aprender sobre tudo e colocar ali na mesa porque o pequeno vai ser adulto amanhã vai ser um pai de família todos os maus costumes ele vai levar para sua próxima família e isso vai se perpetuando então a gente precisa cortar severamente medidas drásticas então a gente tem que também tomar nossas medidas exato para a gente poder equacionar esse negócio aí tem gente que talvez não saiba mas existem lojas hoje de multimarcas das roupas que estavam as roupas que estavam na loja ela vem para um espaço com 70, 80 até 90% de desconto então são roupas novas a gente não está nem falando de brechó a gente está falando daquelas marcas que se unem e abrem uma loja fora do shopping por exemplo e vendem assim a preços muito, muito, muito mais barato do que na loja isso para aquelas pessoas que não acreditam ainda em brechó como a gente acredita isso é o que a gente chama de ponta de estoque passou a estação então é sapato roupa masculina feminina infantil então a ponta de estoque é exatamente aquela loja não conseguiu passar os produtos que tinha lá ou as lojas então o seu próprio elas às vezes abrem uma própria loja ou um espaço para exatamente aquilo e aí a gente tem roupas de qualidade para quem faz essa isso é muito assim importante a questão do brechó então tem a ponta de estoque que aí a gente pode comprar pelo preço mais em conta se alguém faz tanta questão pela grife lá vai estar a etiqueta pendurada para você mostrar a grife tá certo quando mais importante é a perguntinha básica como a Ana falou assim eu preciso comprar isso eu tenho necessidade disso a gente às vezes come até sem necessidade porque você não está com fome você está com desejo de comer exatamente então claro vou voltar conclua professor não tranquilo vou voltar tranquilo pedir licença a vocês vocês falaram em roupas de qualidade preço também bom tem um recado para quem está em casa nos acompanhando porque vamos falar agora da lei de Eva moda evangélica temos uma excelente notícia para todo mundo que mora ali na cidade do Paulista e região é que a lei de Eva moda evangélica chegou no município do Paulista está com muitas novidades você precisa conhecer a quarta loja lei de Eva em Pernambuco ela fica na rua Braz Marques de Pinho Seabra número 702 é a antiga rua das Mangueiras bem conhecida ali bem no centro da cidade do Paulista na lei de Eva você encontra a maior variedade de roupas para mulher que gosta de se vestir bem tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda roupa então venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil que fica na lei de Eva as roupas da lei de Eva são voltadas para você que tem bom gosto lei de Eva sabe como você se veste e tem agora lei de Eva no município do Paulista você quer outras informações quer saber também dos descontos especiais liga agora mesmo para o 3371 4948 3371 4948 lei de Eva moda evangélica e com esse recado vamos a um rápido intervalo e até já estamos de volta com mais assunto do dia hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como você equilibrar o orçamento doméstico e olha muita atenção porque os especialistas falam sempre ninguém deve se valer apenas da memória e achar que a gestão do orçamento doméstico familiar pode ser essa gestão pode ser realizada sem o uso de ferramentas de controle primeiro passo da realização de um planejamento bem feito planejamento financeiro é registrar como os dois convidados que estão aqui já falaram registrar todos os ganhos e gastos também do seu orçamento pode ser em papel em planilhas ou em até aplicativos de celular muita gente gosta de acompanhar a modernidade o avanço tecnológico pode usar um aplicativo e registrar todos os gastos e também os ganhos é muito importante para se ter esse equilíbrio onde é que está pesando mais para equilibrar essa balança o que mais você poderia falar sobre essa dica que a gente achou lá na internet a gente tem aplicativo inclusive gratuito não precisa ser pago você consegue baixar no seu celular aplicativos que são gratuitos e que vai lhe dando gráficos vai lhe mostrando uma realidade que você não consegue enxergar que parece que não existe então você quando coloca que você gastou mil reais com lazer 500 reais com alimentação então ele vai dizendo quantos por cento do seu salário está indo ali então às vezes você toma um choque de realidade e você diz eu preciso rever isso aqui coisa que você não faria se não tivesse um aplicativo também não substitui o papel papel pode ser também algo que você coloque na mão na ponta do lápis como a gente diz inclusive eu já vi pessoas fazendo muito isso no supermercado a gente faz quem tem esse cuidado leva tudo escrito por exemplo no papel para não comprar aquilo que não precisa e deixar de comprar aquilo que está faltando em casa e aí anota no papel e vai somando e às vezes aquele papel ele serve de memória para quando você voltar numa próxima vez você acha isso aqui estava com preço assim já está com preço já alterou o preço então anotar faz toda a diferença com a tecnologia a gente pode ter tudo na mão hoje em dia em termos de informação então assim ele vai ter um gráfico lá quanto é com alimentação quanto é com lazer com manutenção do carro com combustível e você pode baixar na família todo mundo tem você pode transferir essas informações você pode também ir para o supermercado com o seu celular e a listinha até porque dá para você acompanhar os preços quanto foi que eu comprei há 15 dias atrás há um mês atrás e você ir comparando porque o que acontece e isso é notório é que o seu salário ele só aumenta uma vez a cada ano e as contas elas tendem mês a mês sofrer ajustes tá certo seu salário nunca vai acompanhar esse fato que a gente chama de inflação então assim o papel imprime lá depois olha aí pessoal bota na porta da geladeira bota no espelho diz olha aí como é que está a situação olha aí a gente vai cortar aqui vai cortar aqui de acordo com a nossa conversa né para ninguém dizer assim não fui pego de surpresa não posso cortar não é questão de eu posso ou não posso é questão de necessidade né para que as coisas possam ou diminuir o trauma aí diminuir esses problemas de questão financeira de gestão do lar ou então as coisas só vão piorar né e tem coisas anote ou digitem né porque confiar só na memória não não dá certo e tem coisas que não são para sempre né às vezes você corta na carne aqui hoje mas amanhã você pode voltar a usufruir então tem coisas que não vai ser para sempre mas a crise ela traz um não sei se eu posso dizer um lado bom mas o aprendizado ele pode ser levado para toda a vida a gente não pode gastar como se não houvesse amanhã a vida toda né a gente tem às vezes você vai aprender no momento da crise mas se você já estiver fazendo esse exercício antes da crise chegar você passa por ela tranquilamente né porque planejar é a melhor coisa que a gente tem vamos falar mais em planejamento e vamos trazer agora dicas temos algumas telas sobre como economizar no orçamento doméstico vou mostrar aqui os tópicos e vocês vão reforçar essas orientações primeiro ponto aqui para você economizar no orçamento doméstico fala o seguinte estabeleça metas de gastos isso é essencial para evitar consumir além da conta e ainda controlar melhor as suas despesas como é que a gente pode desenvolver esse tópico aqui estabelecer as metas é essencial para evitar consumir além da conta é eu costumo dizer que assim como as empresas é porque a gente não tem o mesmo pensamento que as empresas o empresário ele tem uma empresa ele tem N gastos N custos e despesas então quando as coisas começam a apertar primeira coisa é vamos cortar os gastos cortar o custo vamos diminuir o custo então isso vai desde coisas que ele compra no dia a dia em algum montante algum volume a diminuir infelizmente a primeira coisa se vai na folha de pagamento então começa a demitir porque o empregado ele trabalha feito a empresa ele trabalha ele parece que ele funciona como se fosse um empresário então eu digo olha você começa na empresa começa a se cortar os custos aí chega uma hora que não tem mais como cortar custos você tem que aumentar a sua receita e para aumentar a receita tem que vender mais tem que colocar o pessoal para gerar essa receita em casa tem horas que não vai haver mais condições de cortar senão você vai ficar um olhando para o outro e não se vai consumir nada aí então vamos ter que gerar mais receita eu costumo dizer duas ou três pessoas em casa já não dá conta imagina uma só como você tocou no assunto então assim olha eu preciso cortar mas também eu preciso que entre algo mais então aí a gente tem que lançar a mão de fazer algumas atividades que a gente fazer só para dentro de casa só para a família como a Ana falou e aí a gente vai começar também a produzir se vender vende na faculdade vende na escola vende na igreja vende no bairro vende na sua rua lá tá certo para aumentar essa receita para dar não é para gastar mais isso até que isso é bom que aconteça até para você adiantar o pagamento das dívidas né é essencial para evitar o consumo além da conta e não controlar melhor com certeza é aquela coisa o planejamento lembrar que essa meta nunca é mais do que você ganha pise no chão encare a realidade se for estabelecer a meta como está sendo orientado nunca que seja essa meta mais do que o seu salário seu salário bruto ou líquido 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 já com desconto é porque no mínimo a gente vai ter o INSS né porque não o que a gente tem não chega a tabela do imposto de renda então você não ganha 954 até 954 menos 8% 11% aí fica aquilo e aí assim a pessoa não mora na casa própria que a grande maioria tem esse problema quanto é que eu pago de aluguel então quanto é que vai restar disso né entendo o seguinte se seu manequim é 38 40 não vai entrar 46 é a mesma coisa seu manequim é o seu salário é 954 não vai entrar aí mil não vai entrar dois mil então é preciso ter cautela cuidado vamos a um próximo tópico temos aqui outra tela é importante você antecipar as compras e gastos é uma ótima maneira de economizar uma quantia razoável no final do mês principalmente perto de épocas festivas principalmente porque o comércio né dá uma valorizada nas propagandas nas facilidades para vender aqueles produtos mas aumenta também o preço a gente sabe que todo ano vai ter natal que tem dia da criança todo ano né o calendário está aí se você abrir o calendário 2030 está tudo aí colocado então por que você às vezes não compra um presente quando tem uma liquidação né às vezes a liquidação do começo do ano serve para você comprar um presente que você vai dar em outubro por que não deixa ele lá guardado vai ter um aniversário que você sabe que vai acontecer o meu sobrinho o meu afilhado vai fazer um ano dois três por que eu não compro aquele presente e não deixo guardado então a gente pode fazer antecipar isso não é nem só por mês é por meses você vai se antecipando você vai guardando às vezes o presente daquela liquidação que o presente vai se estragar né se for um brinquedo não vai se estragar se for roupa não vai se estragar então às vezes você consegue na época do São João algumas pessoas costumam né comprar uma roupa no período de São João uma roupa um sapato você pode comprar uma liquidação aí de um shopping que de vez em quando eles fazem isso isso sempre anualmente mas também tem que ter o cuidado de algumas liquidações como Black Friday por exemplo que essas coisas são mais caras do que o que era então você tem que ter né tem que ter um pouquinho de cuidado saber daquilo que você queria comprar se o preço realmente entrou em liquidação e antecipar né dessa forma você às vezes ganha muito mais do que se você fosse comprar naquele período da festa agora há pouco as pessoas que recebem pensão já receberam 50% do 13º né então aí e esse é um grande problema porque assim não é um problema o fato de você receber antes para alguns até é né porque você acha que ganhou mais e vai gastar mais se compromete mas assim você o que você ganha entenda que o que você ganha termina geralmente para pagar dívidas então aquele extra que é de um salário a mais que você recebe num momento a metade e num segundo momento o restante aquilo é exatamente para você se organizar financeiramente só que aí as pessoas assim vão comer mais vão sair mais vão mais ao entretenimento e às vezes deixam de pagar uma obrigação que contraiu para usar isso como se tivesse uma folga financeira então assim a gente precisa ter esse consumo consciente porque senão não tem como parar não inclusive alguns entretenimentos por exemplo alguns museus ele tem um dia que você vai de forma gratuita geralmente terça-feira exatamente não precisa nem deixar de ir ao teatro ou ao museu teatro tem um dia que você pode pagar mais barato você tem cinema que tem um dia ou um horário específico que você compra mais barato ou seja você não deixa de ir você só escolhe aquele dia que sai mais barato para você e você vai assistir a mesma peça o mesmo filme o museu você vai ver as mesmas obras só que você conseguiu ganhar um pouquinho a mais indo num dia específico ótimas dicas vamos aqui a próxima tela para você economizar no orçamento doméstico e não saia para fazer compras sem uma lista de prioridades muito importante isso porque senão você vê pela frente mesmo naquela promoção você vai querer colocar prioridade é uma coisa que a gente tem que colocar qualquer coisa que a gente for comprar se for supermercado se for roupa se for móveis primeiro para ela entrar naquela lista ela tem que ser realmente prioridade se ela não for prioridade ela nem entra naquela lista e quando você está com a lixa na mão o erro para você cometer ele praticamente se esgota porque se está ali é porque você já pensou você já calculou então se eu vou comprar uma coisa que está naquele papel ele tem que ter entrado porque realmente foi uma prioridade e não porque eu estou pensando em comprar é uma dica que a gente fala sempre nunca vá ao supermercado com fome não é uma coisa tão básica tão simples mas que faz uma grande diferença você às vezes quer comprar coisas para comer que você não vai nem ter condições de preparar quando chegar em casa mas você compra porque a fome está lhe levando a fazer esse tipo de coisa e às vezes acontece que assim você vai passando pela gôndola aí vai em caminho a lanchonete do supermercado exatamente então aí você já come lá aí você já gerou aí uma cotinha e aí você continua e aí vai um produto ou outro que assim até mesmo na feira existem as prioridades é necessário levar sei lá a azeitona é necessário levar o extrato de tomate quando estou levando tomate então é necessário levar 3, 4 pacotes desse ou daquele produto mas entende e comprar um pouco mais aquele que está bem mais em conta então são manobras que a gente precisa fazer para que não falte e também que a gente não fique sem dinheiro nenhum porque infelizmente a gente termina comprando e aí assim a gente tem as coisas mas não tem dinheiro se aparecer alguma emergência a gente está descoberto numa situação de necessidade fora que essa questão de prioridade ele traz para o consumidor o consumo o consumo consciente né porque quanto menos a gente compra menos matéria-prima é utilizada o planeta já não aguenta mais né não é conversa de carochinha o planeta a gente já consumiu toda a reserva que a gente tinha para esse ano já se acabou o ano nem acabou mas a reserva para o ano 2018 já se foi então você ter o cuidado de comprar apenas aquilo que você precisa não é só uma questão econômica não quando você reutiliza a roupa também não é só uma questão é de economizar na roupa é uma questão de prioridade para a gente tentar ver se a gente consegue ter o planeta Terra para a gente um pouquinho mais de tempo senão isso aqui vai se acabar muito mais rápido do que o que a gente pensa pensa nas gerações futuras exatamente próxima tela outra dica vamos seguir aqui é importante né para que as metas do orçamento doméstico elas obtêm um êxito é preciso ter toda a família unida no objetivo de economizar mais uma vez entra aqui o papel de toda a família né mas a gente ainda não falou como é que deve ser esse diálogo com as crianças porque não vão mostrar números ou precisam mostrar números para as crianças pode ser de uma forma mais lúdica um bate-papo mais leve descontraído para que ela compreenda e com o passar da idade ela possa entender melhor e colocar na prática também vamos falar mais sobre essa participação para se chegar a esse êxito é então assim como a gente havia falado é importante envolver a família por menor que seja você tem uma certa idade aí que já tem noção do que quer e o que não quer não sabe o preço mas sabe o que quer e aí você precisa informar para ele já que ele não vai entender o número você precisa informar que uma coisa vai faltar se aquela for comprada né para que ela entenda não então isso aqui é mais importante é mais importante aqui sei lá a caixa de bombom ou comprar o seu arroz comprar o feijão ou comprar o biscoito entende então coisas que às vezes essa conversa e essa comparação mostrando o que é necessário o que não é necessário isso ajuda a ela mesmo que pequena entender não se eu consumir A eu vou deixar de consumir B então não é isso que eu quero entende quando maior a gente vai botar os números entender todo mundo que aqueles números querem dizer quer dizer alguma coisa então é imprecedível que todo mundo conheça as necessidades as prioridades né isso tem que ser feito de pequeno mesmo entende é é extremamente essencial para a disciplina da casa alguns algumas ou quem está nos ouvindo está nos escutando nesse momento está nos vendo diz assim ah é vai viver com o meu salário não é mas veja se você não sabe administrar o pouco também não vai adiantar dobrar triplicar quadruplicar o seu salário não porque se você gasta o pouco você vai gastar o muito isso é certo isso é até uma questão bíblica não é se você não sabe administrar o pouco que tem como você vai administrar porque você sempre está achando que tudo é limitado então é preciso entender que a gente precisa fazer um planejamento se o planejamento seja aberto para para a casa para o lar para que todo mundo fale a mesma língua o cofrinho é infalível cofrinho é algo que a gente pode utilizar com as crianças e que sempre dá certo ela não tem noção de que é um real ou de que é cinco centavos mas ela tem noção que para se comprar algo teve que juntar então toda moedinha que tiver ali pela casa você vai colocando ali dentro o cofrinho ele é um método assim antigo mas que ele nunca vai sair de moda quando a gente quer tratar da questão do assunto monetário com criança temos aqui uma participação antes de seguir para o intervalo no nosso WhatsApp Erivaldo que mora em Prazeres ele parabeniza aqui o programa pelo assunto é um assunto tão importante e necessário para os dias de hoje e também ele fala aqui que a Ana Paula Gomes ela ensina fazendo ela diz que faz ele diz que faz parte também desse assunto a gente repassa aqui o elogio e reconhecimento do Erivaldo que mora lá em Prazeres Erivaldo meu querido um beijo viu obrigada pelo elogio licença aos convidados mais uma vez vamos a um rápido intervalo daqui a pouquinho tem mais assunto do dia até já já estamos de volta com mais assunto do dia e com mais boas notícias é que a editora Bérea tem uma novidade exclusiva para você que está em casa em outubro a igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco completa 100 anos de fundação e para você comemorar este marco a editora Bérea lançou a bíblia comemorativa edição do centenário ela vem com encarte especial que conta os principais fatos que marcaram a instituição aqui no nosso estado e ela também vem com a harpa cristã inclusa a bíblia ela está disponível nos modelos slim e luxo nas cores azul preto marrom púrpura e rosa escrita na tradicional versão de Almeida revista e corrigida a bíblia comemorativa edição do centenário da igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco pode ser encontrada no estande da Bérea Bookstore ou pela central de vendas através do telefone 81 é o DDD o telefone é o 3423 5317 3423 5317 e a bíblia é um presente muito especial para você guardar com muito carinho garanta já a sua editora Bérea palavras que marcam e a gente agora vai conferir a partir deste momento as oportunidades de emprego disponíveis para hoje preste muita atenção e boa sorte muita atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho vamos conferir juntos as oportunidades para este início de semana três vagas para assistente administrativo três oportunidades para você preencher uma dessas vagas a exigência é que você tenha ensino médio completo experiência de seis meses mil trezentos e cinquenta e oito reais é o salário três vagas para assistente administrativo vamos a mais vagas de emprego uma vaga para auxiliar de cartório uma oportunidade exigência ensino médio completo experiência de seis meses novecentos e cinquenta e quatro reais é o salário vamos a mais vagas agora tem vamos ver duas vagas para cozinheiro de restaurante duas oportunidades para essas duas vagas não tem experiência escolaridade não exigida não tem essa restrição você pode se candidatar essa vaga escolaridade não exigida experiência exigida de seis meses salário mil e cinquenta reais duas vagas para cozinheiro de restaurante e você que está em casa se interessou por uma dessas vagas elas são do sistema público de emprego trabalho e renda ele fica localizado na avenida Rio Branco no número um cinco cinco avenida Rio Branco número um cinco cinco telefone para contato pegue aí o papel e a caneta anote o número três três cinco cinco vinte nove zero zero três três cinco cinco vinte nove zero zero a você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho mais uma vez te desejo boa sorte e a gente segue aqui com o nosso programa vamos trazer dicas dicas práticas para você economizar agora vamos falar sobre economia de energia a conta de luz está pesando aí no seu bolso vamos ver aqui algumas atitudes que você pode colocar em prática e economizar energia nos ajudem primeiro ponto que aparece aqui apague as luzes ao sair de ambientes que não estão sendo utilizados tem muita gente que tem ainda esse hábito de chegar em casa ligar todas as luzes para notar que tem alguém em casa mas se você não vai mais permanecer naquele ambiente apague a luz pois é e as lâmpadas hoje elas podem ser ligadas e desligadas não é a todo momento elas não tem um problema de se queimar com facilidade algumas lâmpadas antigamente tem que esperar um tempo para ligar ou desligar hoje não saiu desliga entrou liga novamente não tem problema nenhum não a vida útil dela não vai ser diminuída por conta disso não tem lâmpadas com garantia garantia um ano dois anos até ela vem na caixa lá informando que tem garantia outra coisa é que também você verificar sua rede elétrica fiação interruptor tomate essas coisas que isso também rouba muita energia tem que ter cuidado com isso hoje a gente tem umas lâmpadas no mercado que são mais caras aparentemente elas são mais caras pela sua aquisição mas elas tem uma vida útil enorme as lâmpadas de LED por exemplo não são tão baratas mas o tempo de vida útil dela supera outras lâmpadas que são mais baratas mas que no fim você compraria muito mais do que ela então assim vale a pena juntar um dinheirinho e comprar uma lâmpada às vezes de 20 até 30 reais mas o tempo de vida útil dela e ela também não gasta muita energia porque ela já vem com a tecnologia que ela não precisa tanto da energia elétrica para que ela faça o papel das outras lâmpadas a questão também de que quando a gente está falando sobre esses assuntos e colocando dicas aqui entenda que nada vai se dar no curto prazo você comprou as lâmpadas colocou lá embora elas são mais caras do que as comuns elas consomem menos tá certo elas tem uma durabilidade maior mas não quer dizer que você trocou então é com o passar do tempo que você vai ver o retorno a qualidade da iluminação a sua conta diminuir então entenda tudo que a gente fala não é que vai acontecer no outro dia mas no longo prazo que é o mais importante o mais importante é esse você não pensa hoje não pensa só para hoje pense para daqui a dois meses seis meses um ano dê uma olhadinha nas suas contas para você ver se essa disciplina não vai estar ali estampado nos valores próxima dica fala em relação a aproveitar a luz do dia deixando ali janelas abertas da casa isso aqui é muito importante tem gente ainda que fecha tudo liga a luz mesmo sendo de dia a gente mora na região do país no nordeste que a gente tem o sol saindo quatro e meia quatro e quarenta da manhã a gente tem que acordar cedinho para fazer atividade física a gente vê isso quatro e meia quatro e quarenta o sol já está clareando e vai até mais de seis horas da noite em alguns em alguns dias do ano quanto mais tempo a gente aproveitar essa luz solar que é uma luz gratuita quanto menos a gente utilizar a luz da energia elétrica mais a gente vai economizar porque a gente vai ter ela então assim a gente tem janelas que podem ajudar é um vasculhante às vezes é uma cortina o fato de você abrir a cortina isso já lhe dá uma diferença muito grande então quanto menos a gente manter a luz elétrica acesa mais economia a gente vai ter economia no bolso e também o planeta vai agradecer agradecer exatamente a geração dessa energia depende do nosso planeta eu até costumo dizer olha você está aí pretendendo reformar a sua casa então veja janelas maiores com vidro embora você vai ter que colocar uma né uma proteção ali de ferro mas maiores mas que a iluminação entre que você possa passar mais tempo com a energia solar do dia do que você está ligando outra coisa são o tipo de de tinta que você vai usar na sua casa porque muitas vezes as pessoas gostam de um verde de um azul de um vermelho tudo isso absorve muita energia então você vai precisar ter sempre estar ligando quanto mais claro cores pastéis melhor pois é a gente tem um hábito né aqui de anualmente pelo menos em dezembro né todo mundo reforma né pinta a casa não reforma mas pinta então quando for pintar realmente olha é batata lança a mão de tintas claras nos ambientes ela ajuda demais a gente evitar estar ligando ligando a luz elétrica porque ela realmente deixa o ambiente mais claro e você consegue aproveitar muito mais da luz solar nessa casadinha né luz solar com ambientes pintados né com cores mais neutras mais claras faz uma diferença muito grande no bolso próximo ponto falando sobre o banho aqui tem duas economias junta a família conversa ao tomar banho né seja um banho mais rápido utilizando ali temperaturas mais amenas porque estamos em uma região quente né mas tem gente que ainda insiste em tomar banho o dia todinho com o chuveiro elétrico ligado chuveiro elétrico é um vilão né com certeza muito grande por sinal é essa questão aí às vezes quem está escutando vai dizer não então vai haver a caça às bruxas aqui em casa meu amigo se tiver que ser que seja sim porque está exatamente saindo do seu bolso quando você acorda muito cedo dorme muito tarde tem que enfrentar todo um dia de atividade e o tempo que você se desloca da sua casa pro seu trabalho trabalho pra casa então isso é um sacrifício então assim se você tem que ser o grande torturador óbvio não vamos chegar a criar situações extremas mas assim é preciso porque educação é uma coisa que ela é contínua a gente conversou agora e daqui a pouco sempre a gente a cultura do desperdício então a gente vai começar agora a criar a cultura da economia exatamente então a gente precisa fazer esse movimento e tem que ser assim mesmo tem gente que quer cantar quatro, cinco músicas no grupo quer ensaiar todo o repertório faça isso não minha gente essa foi boa Ana Paula próxima dica vamos falar agora sobre a economia de água por falar em banheiro e cantar debaixo do chuveiro evitar lavar as louças e escovar os dentes com a torneira aberta é parece uma coisa que não faz diferença mas faz organizar inclusive começar pela pia organizar a louça separando talheres copos pratos organizar aquela pia bagunçada pra começar a lavar os pratos isso faz muita diferença escovar os dentes também com a torneira aberta isso é uma coisa de moda já saiu de moda não vale a pena você abre a torneira coloca o som de água não é música o som de água não é uma música as pessoas ligam e vão escovar aí fica de frente do espelho e a água aberta é feito usar só uso o fio dental se tiver um espelho pra ver esse tipo de coisa esse costume você consegue desperdiçar em torno de 40 litros de água numa escovação de dente porque a água cai ali de uma maneira que você não consegue controlar imagina 40 litros de água outra coisa são aqueles pingos que vem tanto da torneira quanto do chuveiro se a gente já fiz alguns testes do tipo você sai de manhã deixa lá quando você volta tem um balde cheio então você fica impressionado ou alguém botou ou então realmente é um balde é um balde e meio ou meio balde não importa aquela água está sendo desperdiçada que é justamente que fala isso aqui você observar a sua casa se tiver alguma torneira vazando água ali é um desperdício procure o quanto antes consertar ou trocar as torneiras que estiverem com esse problema eu assim vou até um pouquinho mais eu não consigo me aguentar quando eu vejo um vazamento até propriamente na rua na rua não dá pra fazer isso no centro da cidade mas no seu bairro na sua rua ligue pra o órgão competente pra fazer o serviço logo ou se é tão perto tão próximo ali perto dos vizinhos meu amigo faça um buraco tire aquele cano bote outro chame porque isso é inadmissível quanta gente não tem água tem gente que vive sem água até aqui perto da gente no sertão tem gente que não não bebe água porque não existe água e aqui a gente joga fora água ok vamos seguir aqui com mais participações tem muita gente mandando mensagem no whatsapp ligaram também o Jair Galvão ligou pra gente ele que mora no Jordão Alto sempre participa aqui do nosso programa a gente agradece ao Jair e a dúvida do Jair é a seguinte um resumo ele quer mais ou menos um resumo ele quer saber qual o melhor mecanismo para economizar em casa economizar água economizar luz a gente falou agora quais outros pontos que a gente poderia destacar que não falamos ainda ou podemos resumir também respondendo a dúvida do Jair antes de qualquer coisa planeje planejar é pensar antes como vai ser a forma de você agora educar as pessoas a usarem água a usar energia tá certo a fazer as compras fazer a sua feira a comprar a roupa ou seja planejar é pensar antes e isso tem que ser anotado até você criar esse hábito vai ficar automático do jeito que você tem o hábito de fazer a coisa errada você agora vai criar o hábito de fazer a coisa certa escreva bota em um quadrinho coloca a tela do computador na geladeira tá certo porque isso só ajuda a gente falar o que a gente já falou ou muito mais só vai reforçar mas o que a gente que a gente quer incutir é pense antes não é faça coisa com de uma forma que você só se ajuda e ajuda a sua casa que isso é importante temos outra participação Miriam ela que mora em São Lourenço ela diz que está gostando bastante do assunto e gostando principalmente porque hoje né ela quer aprender sobre comprar quando só precisar não só pra ter né o que não preciso é que a participação da Miriam principalmente ela tá certa e se ela seguir essas dicas que foram repassadas ela vai só comprar o que ela necessita é isso Miriam pense duas três quatro cinco vezes antes de comprar se planeje porque a gente nesse momento a gente tá falando do orçamento que tá curto mas num dado momento se a gente fizer isso repentina repentina às vezes o orçamento vai começar a lhe dar oportunidade de fazer coisas que você não tava conseguindo fazer que de repente começa até a sobrar um pouquinho então planejar é a palavra da ordem do dia a outra coisa é como as coisas estão apertadas pra todo mundo ou seja não tá fácil pra ninguém então aí vamos começar também a exercitar novas habilidades sim vamos vender a roupa que a gente poderia vender pro brechó a gente vende a roupa não é vamos fazer lá a trufa vamos fazer otimizar a sandália uma camisa vamos começar a vender alguma coisa desenvolver habilidades que gerem receita pra gente também até pra você poder consumir outras coisas que você nem consome óbvio de forma moderada Waldson onde eu trabalho no Instituto Agronômico de Pernambuco o IPA é um órgão do governo do estado e a gente se preocupa muito com a questão da qualidade de vida da população e a gente oferece um curso de maneira gratuita pra que as pessoas montem na sua casa seja lá no vazio no quintal uma horta uma pequena horta o objetivo principal é estimular o consumo de hortaliças que a gente sabe que é muito importante mas que também ela acaba chegando até o bolso porque no momento que você deixa de comprar o coentro o alface essas outras matérias-primas pra alimentação a gente acaba economizando imagine o molho de coentro toda semana ao longo do final do ano quanto você não vai conseguir economizar então é um curso aberto tá certo a toda a população tem que ir pro IPA não tem outra forma de fazer porque a gente é um curso 90% dele é prático então você passa com a gente quatro dias é uma vez por semana durante um mês se alguém tiver interesse em até saber mais informações do curso manda um e-mail pra gente é horta em todo canto arroba gmail.com o nome já diz horta em todo canto que faz parte de esse curso faz parte de um programa maior do governo do estado que é o programa horta em todo canto então a gente ensina dá dicas inclusive de como a gente consumir de maneira mais consciente tudo aquilo que a gente planta reaproveitando o máximo daqueles daqueles produtos porque a gente não está consumindo com agrotóxico então tudo é feito de forma orgânica então dentro de um dos módulos a gente consegue ensinar a preparar algumas coisas enriquecendo a alimentação colocando alguns talos de coentro aproveitando aquela parte aérea da cenoura aquela parte verdinha que as pessoas jogam fora nada vai pro lixo a gente aproveita tudo e ainda tem a questão do meio ambiente que a gente desperdiça o mínimo possível então a gente não gera lixo então são dicas que a gente pode fazer dentro de casa pra melhorar a questão da nutrição e ainda economizar um pouquinho o bolso licença mais uma vez aqui aos convidados a gente fez uma pergunta no começo do programa que foi a nossa enquete a enquete de hoje foi a seguinte você sabe como economizar no orçamento doméstico você tem noção sim ou não foi a pergunta e 38% das pessoas que ligaram pra gente e participaram disseram que sim que sabem economizar no orçamento doméstico 62% responderam que não ou que ainda não porque vão colocar sim essas dicas em prática e se a gente refizer a pergunta numa próxima oportunidade com certeza vai ter mais gente sabendo economizar no orçamento doméstico queria agradecer aqui a participação dos convidados dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa e abrir espaço agora para o último recado considerações finais Carlos Melo consultor financeiro e professor de economia e contabilidade muito obrigado por sua participação considerações finais fique à vontade eu quero agradecer a Valter e a equipe e assim esse bate-papo essa conversa é exatamente assim ninguém vai vegetar tá certo pessoal a gente quer só uma questão de consciência disso é importante e a disciplina para mudarmos essa postura né que é de consumir de gastar para uma um consumo mais consciente uma coisa que não que seja sustentável sustentável a família né que sustentabilidade é a condição que você dá de viver mais de fazer mais tá certo de ter um pouco mais do seu salário para coisas mais importantes então assim mudar de postura consciência no consumo e disciplina mais uma vez muito obrigado professor também queria agradecer a Ana Paula Gomes ela que é economista doméstico muito obrigado pela participação considerações finais fique à vontade Valter eu também quero agradecer tanto a você como a Rede Brasil pelo convite para mim sempre é uma honra estar aqui com vocês e é é só dizer o que Carlos já falou né é se planejar é se organizar é pensar sempre quando a gente vai lançar a mão de comprar alguma coisa para ver se vale realmente a pena é tomar no dia a dia colocar em prática tudo isso que a gente fala que parece ser difícil mas depois entra no automático a gente tem a internet hoje dando várias dicas no nosso dia a dia de como a gente pode melhorar otimizar e economizar então assim ao invés da gente ficar chorando pelos cantos da casa pode sim a gente pode ter muita coisa daquilo que a gente puder desde que a gente usa as estratégias corretas mais uma vez muito obrigado voltem mais vezes aqui ao nosso programa você que está em casa obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência e não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã ao vivo a partir das nove e meia da manhã aqui na tela da Rede Brasil de comunicação um excelente dia forte abraço e até amanhã se Deus quiser até lá e aí Legenda Adriana Zanotto